Vou começar com a Camila Rodrigues, que está acompanhando aquele caso chocante, né, que é cheio de mistério. O carro de uma cabeleireira que desaparecida foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro. Só que tem um outro carro também que foi encontrado, ou seja, várias pessoas da mesma família em carros diferentes. Uma história que chama a atenção e sobre esse caso a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Camila, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Foi por isso, inclusive, que a Polícia Civil aqui de Goiás, em parceria com a do Distrito Federal, eles montaram uma força-tarefa pra desvendar esse mistério, né. São muitas peças desse quebra-cabeça. A gente lembra que são oito pessoas ao todo desaparecidas, né, Elisa Mar, os três filhos, o marido dela, a cunhada e o sogro, a mãe e o pai do Tiago. A gente lembra que na última quinta-feira foi a última vez que ela manteve contato com familiares, né, ela disse que ia buscar o marido até a casa da sogra. Depois disso, ela não foi mais vista. O carro da cabeleireira foi encontrada na GO 436, em cristalina, carbonizado, com quatro corpos dentro. Ainda não dá pra saber se esses quatro corpos, não dá pra gente falar da identidade dos quatro corpos, porque eles estavam totalmente carbonizados. Esses corpos, inclusive, a Luares, foram inicialmente pro IML de Lusiana e agora chegaram hoje no IML aqui de Goiânia. É justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Ricardo Matos, que é superintendente adjunto da Polícia Técnico-Científica, porque ele vai falar pra gente um pouquinho de como é que é o procedimento. Esses corpos vieram pra uma ala especializada aqui, né, do IML aqui de Goiânia, pra saber a identificação, pra saber se pertencem mesmo a Elisa Mara, as crianças, ou se é até de outras pessoas da mesma família desaparecidas, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aluares, todos que nos acompanham. Exatamente. Os corpos vieram, primeiramente foram atendidos por nossa unidade de Polícia Científica de Lusiana, tanto perícia criminal de local, quanto também uma análise preliminar dos corpos, nossas equipes de medicina legal, e na sequência, esses corpos vieram para Goiânia, já estão aqui, e uma unidade especializada em perícias, tanto em carbonizados, quanto em ossadas. Então é uma análise mais minuciosa, uma análise mais complexa, que já está sendo realizada, para a partir de então ser possível coletar o DNA, para que nosso laboratório de Polícia Científica, que o laboratório de DNA possa proceder à identificação inequívoca de todas as vítimas. Esse exame que é feito na parte dos ossos, ele consegue identificar o quê? A idade? Se tem, inclusive, algum outro ferimento passado? Exatamente. É um procedimento que ele visa a detecção de todo e qualquer vestígio relacionado ao fato sob investigação. Então, além de alguns parâmetros, como sexo, idade aproximada, bem como eventuais lesões ósseas que sejam detectadas, no caso dos carbonizados, a depender, claro, do grau de destruição dos tecidos, é possível ainda determinar se essa morte se deu em razão das chamas, ou, melhor, anterior ao incêndio, ou, quando nós não temos a detecção de fuligem alguma, é uma morte que você tem, que já ocorreu anterior à própria instalação das chamas. Normalmente, quando o autor, ele acaba assassinando a pessoa e depois tentando destruir as evidências. Agora, com relação ao exame de DNA, foi feita uma coleta dos familiares da Elisamar, em Lusiana, justamente para fazer essas contraprovas, né, com os materiais que vocês estão coletando aqui. E você me disse anteriormente que tem aí algumas dificuldades. Que dificuldades são essas, ou seja, um desafio para a polícia técnico-científica? Bem, os fatores que comprometem, além da própria degradação do DNA, que também é uma amostra biológica, e também se danifica de modo considerável com a alta temperatura, nós temos a situação histórica de que são irmãos, três irmãos. Então, o que normalmente é feito no exame de DNA é a comparação. Então, você comprova o vínculo genético de um familiar com aquela vítima. E aí você tem que, e inclusive entra o exame das ossadas nesse sentido, de determinar qual irmão é especificamente aquele indivíduo. Então, haja vista que seriam dois irmãos gêmeos e um terceiro que não tem, é irmão também, mas sem ser gêmeo com os anteriores. Então, também do sexo masculino. Essa diferenciação entre cada um deles, ela é complexa e depende não só do material genético dos familiares da vítima feminina, da suposta mãe, como também do pai, que, segundo o consta, encontra-se desaparecido até o presente momento. Oi, Aloares, tem uma pergunta? Tem um questionamento, porque, na verdade, vieram para a Goiânia um corpo que pode ser o da cabeleireira e das crianças também. Um outro carro, esses corpos estavam nesse carro encontrado queimado em cristalina. Só que um outro carro, que seria do sogro dela, foi encontrado em Unaí, Minas Gerais, com outros dois corpos. Esses corpos de Unaí vêm para a Goiânia também, ou lá é uma outra investigação, já que tem uma certa suspeita de conexão entre os dois carros carbonizados e os corpos encontrados em cristalina, na região do entorno, e na cidade de Unaí, Minas Gerais. Esses corpos, a Polícia Técnico-Científica daqui pediu, dos outros dois corpos que foram encontrados no carro carbonizado em Unaí, Minas Gerais, vocês pediram, né, o que você estava me explicando mais cedo, vocês pediram a coleta do DNA aqui para a Goiânia, né, mas eles vão ser analisados lá, lá em Minas Gerais. Bem, os corpos, segundo consta, já foram periciados pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Todavia, em razão da força-tarefa entre as Polícia Civil do Estado de Goiás, de Minas Gerais e também do Distrito Federal, é possível que o DNA, especificamente o DNA dessas duas vítimas encontradas em Minas Gerais, seja encaminhado aqui para o nosso Laboratório de Polícia Científica da capital, em Goiânia, para que possa ser feito o exame de um modo mais coeso, de um modo mais célere, até por ser um único caso. Agora, tem prazo para que tudo isso fique pronto, para que a gente consiga achar as respostas e montar esse quebra-cabeça? Bem, as equipes já estão empenhadas e estão atuando no sentido de garantir a máxima celeridade, a entrega mais rápida desses resultados. Todavia, em razão do próprio grau de destruição dos corpos e, consequentemente, do próprio DNA, bem como a dificuldade, muitas vezes, de conseguir esse material genético dos familiares para que seja comparado, lembrando que, no caso dos familiares da vítima feminina, nós já temos o DNA coletado e aqui disponível em Goiânia, isso agiliza bastante. Mas, seria ali em torno de umas duas semanas, aproximadamente, para a gente conseguir ter o resultado. Claro, é com o trabalho máximo, empenho máximo de nossas equipes. Muito obrigada pela sua participação aqui, Ricardo Matos. Lembrando, Loares, que a Polícia Civil, nem aqui de Goiás, nem do Distrito Federal, está falando muito sobre o caso, né, eles preferem manter tudo em sigilo e que não há um suspeito ainda desses crimes. São seis corpos carbonizados, como você disse, quatro encontrados na GO 436 em Cristalina e dois encontrados dentro de outro carro, também pertencente à mesma família, em Minas Gerais e são oito pessoas desaparecidas. E fica o questionamento, né, cadê essas pessoas, essas oito pessoas desaparecidas e de quem são esses seis corpos encontrados carbonizados? Volto com você. É, realmente é uma história que desafia a polícia, né, tanto de Goiás, porque foi encontrado em Cristalina, tanto do Distrito Federal, onde a cabeleireira morava, tanto em Unaí, Minas Gerais, onde um outro carro com dois corpos foram encontrados. Qual a relação? O marido da cabeleireira também está desaparecido e não se sabe se um dos corpos encontrados lá em Unaí seria dele ou não. O que estaria por trás dessa tragédia envolvendo aí o desaparecimento de pelo menos oito pessoas da mesma família é o que a polícia tenta esclarecer. Obrigado, Camila.